Já falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o aumento dos medicamentos e falamos também sobre a aposentadoria. Muitos que estão aposentados e recebem um salário mínimo e precisam de medicamentos, gastam grande parte dessa remuneração na compra de remédios. Hoje vamos falar sobre a distribuição gratuita de remédios, uma alternativa para lidar com alta no preço e adquirir os medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde. A Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Diante disso, a Rede Pública de Saúde oferece desde analgésicos a medicamentos para diabetes, AIDS e doenças crônicas. O primeiro passo que é dado é a questão de definir o padrão da Secretaria. Esse padrão já tem o regramento do próprio Ministério da Saúde, que já define um elenco mínimo, uma listagem mínima dos medicamentos que a gente pode utilizar na atenção básica. Uma coisa que é muito importante frisar é que o município, através da SESMA, a competência dele, vamos dizer, o forte dele é a atenção básica. Voltando à questão da relação que o Ministério da Saúde já começa a nortear. A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que o Ministério da Saúde estabelece. Então, a partir dessa RENAME, é que cada município, cada estado, conforme o seu perfil epidemiológico, dizendo mais claramente o que é um perfil epidemiológico, seriam as doenças mais prevalentes por região. É que ele começa a definir a listagem, o padrão de medicamento. Existem especificidades. O medicamento, por exemplo, que não é encontrado aqui na Unidade Básica de Saúde Municipal, pode ser encontrado em unidades estaduais ou, então, em casas especializadas. Nós vamos ter a casa especializada para o atendimento da saúde da mulher, que é a casa da mulher, a casa do idoso. Nós vamos ter os CAPs. Nos CAPs, a gente já vai ter um elenco diferenciado por conta da atenção da saúde mental. Então, nessa especializada, vamos ter também a casa-dia, que é tratamento principalmente das doenças transmissíveis, principalmente da ST e AIDS. Então, para que a população entenda que conforme vai elevando esse atendimento, vai abrangendo mais os serviços especializados, vai se aumentando o elenco de medicamento, a diversidade dos medicamentos. Quem precisa de um medicamento pode ir até uma unidade de saúde e apresentar a receita. Para a gente poder pegar o medicamento no posto, tem que apresentar a receita e o cartão do SUS. Você consegue isso com facilidade? Sim, tendo esses critérios, sim. O procedimento é simples e garante saúde aos pacientes. Primeiramente, os pacientes precisam se consultar ou com o médico ou com a enfermagem. A enfermagem pode estar transcrevendo os medicamentos do hiperdia, que seria para o controle da diabetes e da pressão. E as consultas com médicos são a demanda espontânea, né? E também os pacientes que já estão aprazados dos programas de tuberculose, rancenias e saúde mental, das gestantes, no caso de ginecologista, entre outros. Nessa unidade, são ofertados medicamentos para o atendimento básico de saúde. Os principais, no caso do hiperdia, temos a insulina, o captopril, hidroclorotiazida, metformina, glibenclamida. No saúde mental, um dos medicamentos que mais são prescritos é carvamazepina, aloperidol, ametripetilina, são os antidepressivos, anticonvulsivantes. Outro programa de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde é a Farmácia Popular do Brasil. O objetivo é atingir uma parcela da população que, mesmo não buscando assistência no SUS, tem dificuldade em manter um tratamento médico pelo alto custo dos medicamentos. E ainda falando sobre saúde, um novo vírus que provoca paralisia em crianças foi descoberto em Manaus. Os pesquisadores acreditam que as cheias e a falta de saneamento facilitaram o aparecimento do vírus. Tamila Almeida tem mais informações. O Gemina Circula Vírus tinha sido detectado no Sri Lanka e na Nicarágua, mas nunca no Brasil. Um estudo realizado com 1.500 crianças diagnosticaram os mesmos sintomas, que são diarreia e paralisia, que pode durar até 10 dias. O mais grave é que o vírus pode causar encefalite, que é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. O risco da doença aumenta pela falta de saneamento básico e os adultos também podem adquirir o vírus. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Senai realiza um projeto que atende idosas do Centro de Convivência de Altamira. A ideia é que elas se familiarizem com as tecnologias digitais. No teclado, os dedos já não têm tanta agilidade, mas aqui não falta vontade de aprender. Foi o que mostrou Dona Maria. Com 69 anos, ela é uma das alunas do curso de informática ministrado pelo Senai, em parceria com o Centro de Convivência dos Idosos. Aprendi já a escrever meu nome, já aprendi a colorir a tela, já aprendi a fazer desenho. E a senhora já teve essa oportunidade antes? Não, não. Porque na minha época, quando eu estudava, não tinha essas coisas. E agora não. Aparecia essa oportunidade, a gente tem que aproveitar. Antes era o que? Era um caderno e lápis, e agora? Caderno e lápis só. Nem caneta não era, era só lápis mesmo e a borrachinha para pagar. O curso de informática básica tem duração de uma semana. A ideia é integrar a melhor idade ao mundo digital de forma dinâmica e interativa. O objetivo aqui dessa parceria é ensinar os idosos, como acessar a internet, como utilizar o computador, coisas que eles nunca tiveram oportunidade, quando eram mais jovens. E aí hoje a gente tem aqui 17 idosos, para poder fazer esse curso aí com a gente. Eles vêm para cá todo dia, de segunda a sexta, faz duas horas de aula, que é das 9 às 11, e a gente está finalizando agora o curso dia 29, segunda-feira. Uma audiência pública nesta sexta-feira aborda sobre as bacias hidrográficas da Amazônia. O evento é realizado na Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará. A intenção do encontro é discutir a criação de um comitê sobre o assunto. E segundo os idealizadores do comitê, as bacias hidrográficas da Amazônia, nos rios Tapajós e Amazonas, assim como os rios Telespires, Madeira, Giparaná, Negros, Solimões, Branco e Oiapoque, Jari, Araguaia, Tocantins e Trombetas, sofrem ameaças de grandes empreendimentos. Os bairros periféricos de Belém possuem grupos que são referências na arte, na cultura e na cidadania. O projeto Gueto 400 Anos vem lançar um olhar sobre a periferia, sobre a própria cidade, todo um conjunto social existentes na capital. São quase 400 anos de história. Hoje, o que muitas pessoas conhecem são os grandes monumentos, prédios históricos, praças, complexos arquitetônicos. Até as mangueiras são famosas. Mas Belém não é uma cidade única, composta apenas por essas paisagens. Essa é uma cidade múltipla, com diferentes faces, realidades, paisagens. Cada lugar tem sua peculiaridade, características que se somam e se transformam em Belém. Mas será que todos se sentem parte desse processo? Pensando nisso, surgiu o projeto Gueto 400, que trabalha o olhar da periferia sobre a periferia e sobre a cidade como um todo. E a ideia é que a gente faça, diga o que é Belém, a partir dos bairros de periferia. A gente vai atuar no total de oito bairros, que compõem um arco periférico, que vai sair da terra firme e vai ao Tapanã. E a ideia é que a gente, nesses locais, a comunidade se potencialize e fale de si para os outros. De si para si e de si com os outros. Discutindo a mídia, discutindo a questão do extermínio da juventude negra, a questão da mulher na periferia. E discutindo a periferia pela periferia. E a ideia é que a gente, no final disso tudo, a gente produza um documento, construído de forma coletiva, de forma independente de órgão, de prefeitura, que a gente consiga fazer um documento de reivindicação de melhorias para esses bairros. O projeto também conta com a parceria da Universidade Federal do Pará, através da Faculdade de Comunicação, que ministra oficinas de comunicação para as pessoas que moram no bairro da Terra Firme. Uma delas é a de repórter cidadão. Essa oficina tem como principal objetivo fazer com que as pessoas que moram aqui, os jovens, criem uma agenda positiva do bairro. Porque o que acontece? Infelizmente, a mídia, em geral, tem uma imagem, cria uma imagem do bairro da Terra Firme muito negativa. Os cadernos policiais sempre trazem isso. É como se fosse um lugar onde não há lei, onde sempre há violência. Então, essa oficina tem como objetivo fazer com que a gente possa enxergar a Terra Firme a partir do olhar das pessoas que moram aqui, não a partir do olhar da mídia, das pessoas que moram externamente. Raíssa sempre teve uma visão positiva acerca do bairro. Ao ser indagada sobre como se sente quando fala que é moradora da Terra Firme, ela desabafa. Eu me sinto desvalorizada, sabe? Eu sinto que as pessoas não valorizam o bairro que a gente mora. Sinto um certo preconceito mesmo com as pessoas. Mas, através do trabalho dos coletivos, da Universidade e dos moradores, é possível mudar essa visão e convidar as pessoas para um novo passeio pela cidade de Belém. Ia ser ótimo, sabe? As pessoas querem vir para cá, para esses projetos, para apoiarem esses projetos, que são muitos projetos que esses professores têm. E são muitos projetos que eles estão fazendo agora, como vai ter sábado, né? Esse projeto, vai ter a Caminhada da Paz, que é em prol do Kennedy. Vai ser muito bom para a comunidade. E as pessoas virem, acompanhar, sabe? Esse passo a passo da comunidade vai ser muito bom. E neste final de semana, o bairro da Terra Firme realiza programações culturais e sociais. E entre as atividades, a Caminhada da Paz, que busca auxílio para uma criança de 9 anos com câncer. Carolina Guimarães tem mais informações. Para quem quer fazer uma programação diferente nesse final de semana, essa programação pode ser voltada para a solidariedade. Neste sábado, acontece a Caminhada da Paz em prol do Kennedy. Para você conhecer a história desse garoto, está aqui ao meu lado a Tamara da Silva Mesquita. Ela faz parte do Grupo de Ouro Nacional, que é uma organização que cuida de pessoas com câncer. Tamara, quem é o Kennedy, para que as pessoas entendam? Bom, o Kennedy é um menino de 9 anos. Que o Grupo de Ouro Nacional ajuda, que tem câncer. E o irmão dele vai ser doador de medula óssea. E a gente está conseguindo, tentando arrecadar dinheiro, para ele se manter, porque a cirurgia dele vai ser fora do Estado. Então ele vai ter que se manter durante quatro meses. E o objetivo é conseguir dinheiro nessa caminhada, que vai sair do Complexo de São Braz, rumo à Praça Olavo Bilac, aqui na Terra Firme. A Praça Olavo Bilac é essa aqui, que fica em frente à paróquia São Domingos Guzmão, para quem não conhece. E o que vocês vão divulgar durante essa caminhada para conseguir esse dinheiro, para fazer o tratamento do Kennedy? Olha, nós estamos organizando uma coisa muito bacana. Nós chamamos vários coletivos, vários grupos culturais, vai ter grupos religiosos, grupos de dança, de capoeira. Convidamos bastante gente, conseguimos, vai ter som, música, para trazer. A gente vai estar vendendo também água no caminho, que todo o dinheiro vai ser em prol do Kennedy. Aqui na praça também, como vai ter atrações culturais, do Belém 400 anos, a gente vai estar vendendo comida. Então vai ser uma coisa muito bacana, tudo isso para ajudar ele. É importante ajudar, principalmente porque a família do Kennedy é uma família que precisa dessa ajuda, né? O pai dele vende água, então é importante que todo mundo possa ajudar dessa forma. Muito bem, o pai dele só trabalha com isso, então a ajuda é muito importante, ajudar dessa maneira, porque a família, são quatro pessoas que vão viajar, então a gente vai precisar muito, muito da ajuda de todo mundo. Todo mundo que puder contribuir, poder ser solidário, vai ser essencial. Ok, muito obrigada, Tamara. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, conhecer o Kennedy, basta então participar dessa Caminhada da Paz, que sai do Complexo de São Brás e vem até aqui na Praça Olavo Bilac. Então fica aí uma dica de final de semana para todo mundo, e claro, uma dica de solidariedade. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Instituto Estadual Carlos Gomes promove hoje, às 8 horas da noite, um concerto comemorativo aos 120 anos da instituição. O recital deve reunir vários grupos de canto formados por crianças que integram os coros de musicalização do Instituto. O evento acontece hoje, às 8 horas da noite, no Teatro da Paz. A entrada é franca. Segue aberta até o próximo final de semana a exposição Belém Refigurada. Os cenários corriqueiros da cidade são retratados na exposição, através de estilogravuras. A mostra fica aberta na Galeria Elf nos seguintes horários, de terça a sexta-feira, das 10 às 19 horas, e aos sábados, de 10 às 14 horas. A entrada é franca. A Praça Barão do Rio Branco, próximo à Igreja da Trindade, recebe neste domingo a apresentação do espetáculo ao ar livre La Fábula, que faz parte do projeto Pirão Coletivo. A apresentação é encenada no meio da praça e promete divertir o público a partir das 11 horas da manhã deste domingo. A entrada é franca.